Salve, salve, galera! Aqui quem fala com vocês é o Fuga. Galera, sejam bem-vindos a mais um jogo novo aqui no canal. Dessa vez a gente vai conhecer aí Zombie Kiri Lab. Esse novo jogo que vai ser lançado no próximo dia 7 de dezembro para PC em acesso antecipado. Ele é um jogo no estilo city builder, no estilo gestão de comunidade, gestão de colônia, mas numa pegada um pouco diferente onde a gente vai assumir o papel de cientistas e a gente vai ter que recrutar os zumbis. Vamos transformar eles em zumanos. A gente não vai matar os zumbis e a gente vai ter que recrutar eles e fazer com que eles trabalhem para nós e dessa forma a gente conseguir expandir a nossa comunidade, a nossa colônia. Num mundo que já existiu, que foi dominado por zumbis, mas um pouco de cientistas que sobraram estão tentando reverter essa situação. Parece uma pegada bem boa. É a minha primeira experiência no jogo. Vamos conferir. Agradeço aos devs ainda por ter me fornecido a chave e o acesso antecipado ao jogo. Vamos lá. O jogo está todo em português, como vocês podem ver. Vamos começar um novo game. É a minha primeira experiência de todas. A gente está conhecendo o mesmo jogo. Não sabemos como nem por que aconteceu, mas em um dia trágico fomos invadidos por zumbis. Quem foi mordido por zumbis se transformou em um. Os números deles cresceram infinitamente. Eles são imunes a qualquer ataque. E no que pareceu um instante, a civilização sucumbiu. Mas nos confins remotos do norte do Canadá, um grupo de cientistas está ocupado pesquisando nas profundezas das instalações subterrâneas do laboratório Moose. Os cientistas foram poupados dos horrores do apocalipse zumbi e então escolheram lutar com a sua maior arma, a ciência. Eles deram os primeiros passos no desenvolvimento de uma cura para o vírus zumbi. Agora está na hora de um pouco de trabalho de campo perigoso. Os cientistas do laboratório Moose reuniram os membros mais corajosos. Sua missão é construir um laboratório e defendê-lo de ataques zumbis. Capture zumbis, trate-os, ajude-os a recuperar a humanidade. Está na hora de curar o mundo. Vamos lá! Aqui no mapa a gente tem expedição muito fácil, muito fácil, difícil, normal, expedição sandbox, tutorial de cura zumbi, laboratório, cidade... Cara, eu como nunca joguei isso aqui, eu confesso para vocês que eu vou começar aqui, tá? Eu vou fazer o tutorial sim, porque eu curto fazer o tutorial também para entender como é que é o jogo. Então, só vamos, para quem ainda não conhece e quiser saber mais do jogo, um bom momento para ver e aprender e conhecer mais sobre o mesmo também. Então vamos lá, a gente tem o tutorial aqui, a gente vai precisar aprender alguns itens, coletar alguns recursos, a gente pode mudar o nome aqui, iniciar um novo laboratório. Vamos lá, gente, espero que vocês gostem. Aproveito para deixar o like nesse momento aí. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e só vamos. Boas-vindas ao Zombie Curie Lab. Infelizmente, o nosso mundo foi invadido por zumbis irracionais, a civilização sucumbiu, mas uma pequena equipe de cientistas canadenses está tentando curar o vírus. O objetivo da expedição é curar os zumbis nessa área. A gente vai ter que construir um laboratório funcional e defender os ataques noturnos. Com o tempo, a gente vai conseguir transformar zumbis em híbridos de humanos em zumbis, que chamamos de zumanos. Finalmente, de volta ao humanos totalmente curado. Tá. A gente pode ver os objetivos no canto superior esquerdo da tela. Conclua os objetivos para aprender como o jogo funciona. Ok. Ok. Calma aí, deixa eu dar uma pausa aqui. Ah, e agora sim, eu acho que eu tive que mudar a câmera aqui rapidinho, só para vocês verem tudo certinho, né? Bom, inicialmente a gente tem que ampliar o máximo possível da área, afastar a área para visualizar, virar aqui a câmera com Q e com E, a barra de espaço pausa o tempo, a gente pode dar um zoom aqui para cima, um zoom para dentro, podemos ver os cientistas bem mais pertinhos ali. A gente tem os recursos aqui, que são todos eles que estão armazenados com a gente, tem aqui na parte de baixo da tela, e a gente precisa inicialmente fazer um acampamento de recursos. Eu acho que se a gente vir aqui, ó, a gente já consegue ver alguns itens aqui, ó, acampamento de recursos. Eu vou criar um aqui já. Eu acho que só assim eles conseguem pegar os itens, né? Criar um aqui e a outra aqui. Olha, eles começam a andar ali, pegar os itens e eles começam a criar as coisas. Eu vou precisar criar ainda um fabricador de transporte, ou um ponto de transporte, que eu acho que é o que vai fazer a logística aqui dentro deles, né? Eu acho. Eu desconfio, gente. Pela experiência que eu tenho em outros jogos assim, eu imagino que seja algo desse tipo. Ó, mas aqui dentro, a gente já tem a capacidade de colocar pessoas para trabalhar. Automaticamente já tem três aqui trabalhando, a gente pode definir turnos deles, dia, noite e por aí vai. A gente precisa agora pegar, fazer com que eles peguem madeira, legumes e algumas bagas. Isso eles já estão fazendo automaticamente, porque eles já estão designados a essas áreas aqui. Então, tem alguns que estão pegando recursos, outros estão fazendo coleta. que a gente pode setar, né? Fazer esse gerenciamento entre turno de dia, turno de noite, quem pega o quê, quem faz o quê. Então, nesse começo, deixa eles fazendo tudo isso. Eu acho que eu tenho 20 cientistas. É, eu tenho 20 cientistas. Olha aí, ó. Cientistas bem loucos. Aqui, tem três pessoas aqui. Aqui, eles fazem a logística e o transporte, né? Aqui, eles vão levando as coisas para onde necessitam. Ok. Só falta pegar mais algumas madeiras para a gente já finalizar mais esse objetivo. Como eu disse, gente, esse joguinho vai sair no dia 7, tá? De dezembro, na Steam. Fiquem ligados. Vou deixar todos os links aí na descrição. Objetivos de produção precisam de pelo menos um trabalhador para funcionar. A gente pode definir quais trabalhos os trabalhadores vão fazer, clicando nos ícones correspondentes, tá? A gente também pode especificar os dias, os turnos, dia, noite ou ambos. Ou seja, eu preciso colocar mais dois trabalhadores aqui no acampamento de recurso. Vou colocar um aqui, um aqui. Tem que remover dois do ponto de transporte. Eu vou ter que colocar... Acho que eu vou acabar colocando mais dois aqui. E vou deixar um aqui para o turno da noite e vou deixar outro aqui para o turno da noite. E que aqui, na real, eu vou deixar todos eles assim. Eu vou mexer aqui no depósito principal, ó. Aqui também já tem gente trabalhando que a gente começa com esse depósito principal, né? Então aqui eu vou deixar dois para trabalhar à noite. Mude as categorias de trabalho do acampamento de recurso para pegar. Então é aquilo que eu tinha comentado. A gente pode fazer com que eles peguem ou coletem, ou os dois, né? Vou deixar aqui para coletar. E aqui também, beleza. Ok, ainda me falta mais nada. Para reabastecer as necessidades dos humanos, a gente precisa construir uma cozinha com mesa de jantar e um quarto com algumas camas e um sofá. Selecione a cozinha no menu de construção. Adicione uma porta e a mesa de jantar, tá? O quarto também a gente vai precisar... Não esqueça de adicionar camas e sofá. Use ferramentas subtrair salas e dividir salas, ok? A gente pode alterar o tipo de uma sala selecionando outro tipo na caixa de informação. Ok. Tá, vamos lá. Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Enquanto isso, a galera está trabalhando ali. E comida? Eu estava vendo que comida não deve ter mais muito, né? Cadê os meus estoques de comida? Está ali, 89 e 10. Eles estão abrindo uma parte aqui... É do B, né? Cozinha, cozinha. Cozinha, está aqui, ó. 6 por 6 eles querem a cozinha. Acho que essa cozinha é capaz de eu fazer aqui, ó. 6 por 6. Aí, vai. Faz aí a cozinha. Eu acho que eu ainda vou ter que colocar uma porta ali, pelo que eu vi, né? Eu vou ter que colocar uma porta aqui no meio, assim, isso. Tá ótimo. Deixa assim por enquanto. Assim eles já começam a fazer a cozinha aqui. Isso aí. Vão limpando. Bacana, gente. Eu adoro jogo assim, gente. Eu adoro jogo assim. Tem um outdoor aqui fora. Você... Glade... Ghelia, tá? O que que você tem, Ghelia? Ah, tá feliz ainda, mas não tem o que fazer, né? Tá ociosa, né? Ghelia. Tá, isso aqui eles já vão liberar. Eu vou ver se eu não faço o quarto. O quarto eles querem que eu faça 7 por 10. Quarto 7 por 10. Será que eu vou fazer esse quarto mais aqui em cima? Acho que eu vou fazer ele aqui, ó. 7 por 10 por 10. Aí, faz esse quarto aqui. Coloca uma porta nele aqui embaixo também. Aí, maravilha. Daqui a pouco a cozinha tá pronta e a gente já pode colocar a sala, a mesa aqui dentro das coisas que ele quer que a gente coloque ali dentro. E como isso é o tutorial, então a gente já tem essa parte aqui toda fechada, o muralha, né? Mas no modo sandbox, a gente vai provavelmente começar do zero. Então, os ataques zumbis vão vir todos os dias. Eu não sei se são todos os dias que ele vem, mas a gente não vai estar tão protegido como a gente tá agora, né? Afinal de contas, estou conhecendo o game. Tem uma caminhonete que eu posso depositar itens dentro dela também, ó. E atrás tem mais um carro quebrado. Interessante. Beleza, a cozinha tá pronta. Eu preciso fazer uma mesa de jantar aqui dentro agora. Ah, cozinha, mesa de jantar. Aqui, ó. Aí, ó. Faz aqui mesmo. Aí, ó. Só fazer. Maravilha. O quarto vai ficar pronto. O quarto eu vou ter que fazer algumas camas. E vou ter que criar também um sofá. 5 camas e um sofá. Galera, daqui tá trabalhando. Tá tudo certo, eu acho, por enquanto, né? Até pra agilizar um pouco esse tempo aqui. Enquanto isso, eles vão torando todas essas árvores daqui. Aí, ó. Tá pronto isso aqui. A cozinha tá pronta. Acho que é automático. Eu acho, não sei. Não sei se é automático. Sala de ciência aqui embaixo. Eu vi que tem algumas tecnologias também que a gente pode aprender com o tempo. Várias, na real. Mais uma coisa de cada vez, né? Bom, vamos lá. O quarto deve estar quase pronto. Não deve faltar mais muito. E aí, gente. Vamos liberar tudo isso aí. Vamos arrebentar esse negócio aqui de madeira. Vamos matar tudo isso aqui. Mas eles levando os materialzinhos é da hora. Ó. Pensando o quê? Os cientistas aqui trabalham, gente. Bom, aqui tem gente também. Tá ótimo. Eu acho que também tá de boa. Isso aqui fora, eu acho que são coisas que... Não sei se não estão ao nosso alcance. Mas, ó. Aqui tem minério pra cá. Tem um túnel que vai me conectar a uma outra região, talvez. Torre de rádio. Poste. Algumas coisas pra ali. Tá. Aqui tá pronto. Eu vou precisar fazer umas camas aqui dentro pra... Pra eles terem um pouco de abrigo, né? Cama. Não, não é aqui. Agora eu quero ver o colocar... Vou colocar tudo elas juntinhas, né? Qual é, mano? Qual é, mano? Cinco. Cinco camas e um sofá. Sofá eu devo colocar mais pra cá, eu acho. No canto de cá, talvez. Aqui, ó. Joia. Tá ótimo assim, eu acho. Aí, já tem um quarto pro cientista. Já tem... Aí, ó. Você pode desbloquear objetos melhorando... Melhores gastando pesquisa no quadro de pesquisas. A pesquisa é gerada pelos cientistas que trabalham nas mesas de pesquisa na sala de ciência. Cada nível abre mais possibilidades de pesquisa. Ó, tier 1, tier 2, tier 3. Muitos objetos têm uma ou mais melhorias pra serem pesquisadas. Construa uma mesa de pesquisa selecionando o guia da sala de ciência no menu de construção. Ok, deixa eu deixar a velocidade... Colocar a velocidade normal de novo. A gente precisa montar uma sala de ciência no tamanho recomendado de 10 por 10. Tá, uma sala de ciência vai ser aqui? É. Vamos colocar nesse canto de cá. 10 por 10. Isso aí, coloca a sala de ciência aqui. Provavelmente vou ter que colocar uma porta... Aqui. Joia. Isso aí, deixa ele fazer isso aqui. A gente vai ter que fazer uma... Três mesas de pesquisa e a gente vai ter que obter 50 pontos aí de ciência e pesquisar um soprador de frio. Joia. São esses os nossos próximos objetivos. Deixa eu ver se eu vou conseguir esse... Ah, soprador de frio. Deve ser esse aqui, ó. Não consigo ler ele, mas parece que é. Bom, vai aparecer pra nós, eu acho. Aí ficou noite, escureceu. Sem ataques zumbis hoje. Mas geralmente vem esses ataques, vem a partir do segundo dia, ele já vai vir com certeza. Tá, vamos agilizar de novo. O que que eu tenho aqui embaixo ainda? Conserto, exclui. Bom, é só mais a parte de construção também. Basicamente, nível de ameaça zumbi. Interessante. A proposta do jogo é boa, de ter que transformar zumbis em humanos de novo. É... É da hora, é da hora. Proposta realmente é boa. Deixa eu ver o que mais eu teria pra construir aqui. A de defesa agora não. Talvez mais um desse. Poste de energia. Seria importante, né? Corredor. Sala de treinamento de habilidades. Será que eu vou ter que criar uma sala de treinamento de habilidade também? Provavelmente. É, mas já não tem mais tanta madeira, né? Quer dizer, madeira tem mil duzentos e pouco, mas... Já não tem mais tanta aqui dentro. Eu não sei se isso aqui dá um respaldo de novo. Agiliza isso aí, gente. Vamos construir isso aqui. Eu vou ter que fabricar mesa de pesquisa. Tá, aqui mesa de pesquisa. E aqui tem... Câmera... Ah, aqui a gente... Aqui vai começar os processos de tratamento de zumbificação ou... Zumbificação ou contrário. Tem que transformar de novo eles em humanos. Legal demais. Tá pronto? Maravilha. Isso aqui tá pronto. Vamos ver se a gente já consegue, então, fazer essas coisas aqui. Faz uma aqui. Faz uma aqui. Faz uma aqui. Três que você quer. Três que você terá. E que essas mesas provavelmente vão gerar pra gente... Pontos de pesquisa, né? Eu tenho um cara aqui que vai começar a trabalhar. Posso colocar mais um? Posso. Eu vou colocar só dois em uma e as outras duas eu vou deixar só com um por enquanto. É, deixa assim. 20. É, já vai me gerando pontos de pesquisa aqui bem de boa. Ok. O que mais que nós temos? Posso agilizar o tempo, né? Teve uns que foram dormir. Ah, eles vão dormir, ó. Dá pra fazer mais cama aqui, hein? Vou fazer mais umas camas ali. Enquanto isso, as pesquisas já ficam quase prontas. Ah, mas tem gente ociosa aqui por quê? Hum. Se eu mover ele pra cá, eu acho que eles vão começar a pegar essa área aqui. Porque só é a área que tá marcada. Eles só pegam aqui. Como eu não saio... Quer dizer, eu poderia sair. Eu acho se eu fizer um portão aqui ou não. Não dá, né? Dá sim. Vou fazer um portão aqui e ver se eles conseguem sair e coletar recursos fora também. Use um portãozão aqui. E agora eles começam a coletar as coisas fora. Maravilha. Nessa área aqui toda. E os que estão aqui vão começar a coletar as coisas que estão aqui. Então eu acho que eu vou criar mais um portão aqui. Eles podem pegar as coisas que estão aqui atrás também. Joia, maravilha. Os pontos de pesquisa estão prontos. Eu preciso só pesquisar um soprador. É aqui agora? Eu não estou botando fé que esses pontos de pesquisa são usados aqui. Não pode ser que seja aqui em algum lugar nessa aba aqui, hein? ver se não tem aqui alguma coisa para pesquisar. Ou que eu consiga pesquisar por aqui alguma coisa. Não, mas eu acredito que seja lá mesmo, naquela aba ali de pesquisa que eu estava. Ah, nós temos o mapa mundo aqui também. Eu estou aqui agora. Resumo de tarefas. Aqui aparece todo um resumo das tarefas da galera. Trabalhadores. Ok. No F4 a gente volta. Finalmente laburado. Eu não queria colocar ele no estágio de confinamento. Eu quero saber agora como é que eu vou fazer... Ah, essa pesquisa. Só pode ser aqui. Arsenal de guarda. Bom, eu acabei pesquisando alguma coisa ali, né? Supino. Plantador de vegetais. Suprador de frio. Maravilha, está aqui. Ótimo. A gente vai perder o jogo se todos os trabalhadores foram transformados em zumbis ou se o edifício do depósito principal for destruído. Uma cerca concede proteção básica ao laboratório. Os zumbis precisam destruí-las antes de entrar. Então, por isso, ó... Já dá para entender como que a gente faria um jogo no mapa fora desse tutorial, né? Temos que construir cercas. Temos que fechar o nosso negócio. A gente também precisa construir portões para eles poderem entrar e sair. Como não queremos destruir os zumbis, a gente vai congelá-los em um bloco de gelo. É possível fazer isso construindo armas gélidas. Para funcionar corretamente, essas armas precisam de um operador e blocos de gelo como munição. Olha só, cara. A gente pode obter esses blocos vasculhando estruturas antigas ou produzindo-as num soprador de frio. A gente pode confinar o laboratório clicando no botão de confinamento no canto inferior esquerdo. Eles vão fugir imediatamente e vão permanecer em áreas que não podem ser alcançadas por personagens hostis. A gente pode também ter uma visualização de áreas seguras e perigosas clicando no botão mostrar áreas seguras. Então, eu acho que agora eu consigo criar esse soprador. Imagino eu. Soprador de frio. Não sei. Eu deveria colocar numa área que... Aqui, talvez. Isso aqui vai congelar os zumbis e a gente vai conseguir iniciar tratamento. Com eles. Passa em gente para trabalhar aqui. Eu vou tirar alguém daqui. Colocar alguém aqui para trabalhar. Isso. Eles vão tirando tudo, gente. Eles vão tirando tudo. A gente tem que mover isso aqui constantemente para eles poderem ir pegando recursos em outras partes. Então, eles vão pegando recursos de todos os recursos que estão dentro desse raio aqui de alcance desses acampamentos. Então, é bem interessante. Tá. O que nós temos de objetivo? Fabrica um atirador de bolas de neve. E preenche um atirador com recursos, tá? Portão soprador foi. Agora, como é que eu vou produzir isso aqui? Eu vou ter que mandar eles ir atrás de recursos para ver se acha as bolas de neve, né? Ó, isso aqui deve ser alguma coisa. Não, não é eletrônico. Em algum lugar deve ter esses itens, né? Ó, esse aqui é o bloco de gelo. Tá, vamos pegar esse cara aqui. Vamos mover ele para cá, vai. Vamos ver se eles vão conseguir pegar dali e trazer para cá, de fato, os itens. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar madeira e metal. Metal eles já pegaram. Aí, ó. Acho que aqui eles vão pegar um bom espaço, vão pegar toda essa área aqui. Tem bastante madeira aqui também. Tá um pouco longe, mas tá de boa. Acho que dá para eles ficarem ali também de boa. Dá para fazer isso sem maiores problemas durante o dia. Até eles pegarem um atirador de bolas de neve. Eu não sei se eu consigo fazer esse atirador de bolas de neve. Meta de pesquisa já foi. Sofá foi. Exercício para perna. Aqui vai ter a sala de treinamentos também que eu vou ter que fazer. Não, essas coisas eu ainda não consigo, né? Achei da dor de bolas de neve. Tá aqui, ó. Essa é a área que ele vai pegar, né? Eu vou deixar dentro agora. Vou deixar fora, vai. Vamos ver o que vai acontecer. Vai estar fazendo uns bloquinhos de gelo. E esses aqui estão pegando as coisas aqui, né? Jóia. Estou de bola. Horda de zumbi. 19 zumbis. E, ó. E veio. Eita, nós. E agora? Não vai dar certo isso aqui. Eu teria que ter feito isso aqui já antes, ó. Mano, eles vão... Que massa. Que da hora. Tem um lutando ali, ó. Um se transformou em zumbi. Não deu certo. Sobrou 18 só. Mais um você vai. Que massa. Legal. Gostei. Gostei dessa pegada aqui. Só que eu teria que ter construído mais desse. Mais rápido. Pra já ter o negócio pra poder... Repelir eles, né? E não deu tempo de ficar pronta. Tinha que ter colocado na tomada. Na eletricidade isso aqui ainda, mano. Será que vamos aguentar ainda? Tão vindo por tudo. Um zumbizinho. Um zumbizinho se veio, mano. Mais um se foi também. Eu queria sair... Eu teria que fazer um negócio de arma. Tinha que fazer várias... Teria que ter feito várias coisas inicialmente. Mas... Manos... Deu pra dar uma... Entendi. Tem que conhecer que eles vão destruir o meu negócio aqui também. De qualquer forma, tá sem energia. Queria saber se passando a noite eles vão embora. Ou se é só durante o dia que eles... Ou se é só durante a noite. Ou se eles ficam o tempo inteiro depois que... Eles chegaram a primeira vez. Mesmo porque... O negócio de armas... Tem que ter feito uns postos de energia aqui, ó. Tentar ligar esse negócio aqui fora. É, mas já ficou dia. Eu acho que eles não vão embora. Eu teria que dar um jeito de ter pego tudo eles pra... Pra trabalhar pra mim, eu acho, né? Ah, eles vão embora sim, ó. Amanheceu o dia e eles vão embora. Sobrou 16, nego. E amanhã é certo e eles voltam de novo. Então a gente teria que focar nisso e tentar... A falha de segurança terminou, tá? Sem ameaça. Eu teria que fazer e continuar tentando sobreviver aqui pra ficar melhor pra noite seguinte. Tentar... Pelo menos conseguir recrutar alguma... Algum zumbi. Mas quem sabe isso fique pra uma próxima oportunidade. Queria conhecer o jogo. Queria mostrar pra vocês um pouco mais aqui desse novo jogo de... É um City Builder, né? Um Tower Defense. Né? Gestão de colônia, gestão de comunidade. Mas com uma proposta diferente. Essa pegada de zumbis e cientistas. Interessante. Aí, gente. Esse jogo vai ser lançado no próximo dia 7 de dezembro. Pra PC na Steam em acesso antecipado. Espero que vocês tenham curtido. Pra quem chegou até o final aqui. Peço pra vocês deixarem o like. Dá aquela comentada, compartilhada. E se inscreve no canal se vocês estão chegando agora. E curtem jogos de simulação, sobrevivência, estratégia, City Builder. Por aí vai. Toda hora tem um jogo novo aqui no canal. Alguma novidade. Grande abraço a todos, gente. Até os próximos vídeos. Eu sou o Fuga. Valeu. Falou. E eu fui. Tchau. 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 E aí